O Single Responsibility, ou SRP, abreviação de Single Responsibility Principle, foi criado pelo Uncle Bob no final da década de 90. E o objetivo do Uncle Bob quando ele criou esses princípios era de criar ali práticas e padrões, uma forma padronizada que fizesse com que os desenvolvedores conseguissem criar códigos com maior qualidade, com mais manutenabilidade, ou seja, mais fácil de entender, mais fácil de evoluir, mais fácil de passar o conhecimento entre um desenvolvedor e outro, entre times, em especial quando falamos de sistemas de grande porte. E é importante se ter em mente que esses princípios foram concebidos quando o que era rei era a abordagem monolítica, a programação monolítica, diferente do que nós temos hoje, que é orientada a microcomponentes, microserviços, microfronts e por aí vai. Antigamente, as aplicações eram distribuídas, eram arquiteturas distribuídas, mas cada bloco desse era um grande bloco de código, tinha muita codificação ali. Por exemplo, a aplicação de DDD, todos os domínios em um único bloco de código ali. A gente tinha uma camada inteira só de domínios, uma inteira só de repositórios. Então, eram grandes camadas e esses padrões nasceram para ajudar a codificar melhor neste paradigma. Evidentemente, essas práticas podem ser aplicadas até hoje, porque elas fazem mais sentido do que nunca quando a gente fala de microcomponentização. Tudo bem? E o grande objetivo do SRP era literalmente fazer com que as classes tivessem ali uma única responsabilidade, de forma que elas fizessem uma única coisa bem feita. Lendo o material do Uncle Bob, que eu super recomendo, o Clean Coach, você vai ter uma visão ali, ele vai falar algumas vezes sobre uma única finalidade, um único motivo, uma única razão para que o código seja alterado, seja modificado. E esse é um dos melhores norteadores de quando você está aplicando corretamente o SRP e quando você não está aplicando ele corretamente. Isso porque, Ark, tem muita gente que confunde. acha que, por exemplo, o Single Responsibility, responsabilidade única, trata-se ali de ter um único método, uma única função. Ou seja, ele faz cada pedacinho do código, cada função que você vai criar, colocar em uma classe. E não é bem por aí. Nós estamos falando literalmente de responsabilidade, tá bom? E olha só, de novo, eu volto ali no ponto que nós tínhamos falado do único motivo para se alterar o código. Quando nós temos um motivo bem claro de construção de uma classe, isso aí acaba se tornando bem evidente que nós temos um único motivo para alterá-lo. Às vezes as pessoas colocam ali uma visão muito alto nível, do tipo, imagina que você está fazendo ali um cálculo de seguro. Aí você criar uma classe para fazer todo o cálculo de seguro. é uma responsabilidade muito grande, concorda? E aí você pode ter vários motivos para mudar essa classe, concorda comigo? Por exemplo, você poderia ter ali um motivo de mudança no cadastro, nas informações que vêm ali do nosso usuário. Ou então alguma coisa relacionada à parte de risco que nós tenhamos ali envolvida no processo do cálculo. Ou qualquer outra coisa. Perceba que são vários motivos que você tem para alterar a classe. Então, já estaria incorreto aplicar o SRP para uma classe que faz um cálculo de seguro, porque é muito abrangente. Agora, se nós tivéssemos ali, por exemplo, uma classe ali de uma calculadora, eu tenho a classe somar, tudo o que ela faz é somar dois números. Está perfeito. Se eu tivesse ali toda uma calculadora dentro de uma classe, estaria incorreto, porque eu teria várias funcionalidades, vários motivos para alterar minha classe, caso tenha algum problema, ou caso eu queira evoluir o meu código. Por exemplo, adicionar uma função diferente. Minha calculadora fazia só mais e menos, só adição e subtração. Quero adicionar agora, sei lá, divisão. Poxa, eu tenho que alterar a classe. Então, se eu tiver isso em classes separadas, eu não preciso mais alterar aquela classe à medida que eu vou colocar um novo operador. Percebe? Essa é a diferença entre trabalharmos com várias responsabilidades dentro de uma classe que, em alto nível, você poderia falar, não, beleza, minha classe faz cálculos aritméticos. É muito abrangente. Estaria errado eu fazer uma classe que faz tudo isso, olhando sobre o ponto de vista do single responsibility, desse princípio. Então, eu estaria inferindo nesse princípio, se eu tivesse colocado ali, fazer operações aritméticas dentro de uma classe. Agora, se eu coloco uma função em cada classe, cada função aritmética em uma classe separada, está tudo certo, porque eu tenho um único motivo para mudar. Então, guarda bem isso. Lembra do motivo para mudar uma classe, para evoluir uma classe. Quando a gente tem um único motivo, nós estamos falando de single responsibility. Mesmo que eu tenha ali vários métodos, várias funções, mas precisa estar correlacionado para um único objetivo, beleza? E, Arke, caso você tenha gostado desse conteúdo, fica o pedido para você deixar um like nesse conteúdo e se inscrever no meu canal ou me seguir, dependendo da rede que você estiver acompanhando esse conteúdo. Por quê? Porque assim você será notificado assim que sair o próximo conteúdo, o próximo capítulo dessa série do Solid. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Arke. Super abraço, até a próxima!